Fala rapaziada, bem vindo ao canal Pesca e Lazer mais uma vez Estamos aqui mais uma vez, Gurizada, no rio Buguaçu, Guaratuba Para dar continuação ao vídeo anterior, Gurizada Como o vídeo ia ficar muito longo, estava batendo bem o peixe Aproveitamos a oportunidade para tentar gravar outro vídeo E essa é a segunda parte do vídeo anterior, beleza? Vamos ver se nós pegamos mais uns bocudas para mostrar para vocês, beleza? Quero ver se eu pego uns de medida boa, uns 2, 3 para levar embora Peguei dois já no início, mas acabei soltando, não segurei E agora se eu pegar eu vou segurar para levar para consumo, beleza? Vamos começar batendo nessas trancas aí Agora eu vou começar com o camarão 6 centímetros Para ver se sai um peva bonito aí Já peguei uns peva bonito aqui E vamos ver o que é que dá nessa pescaria, rapaziada Primeiro arremesso do dia A maré começou a encher Pesquei uma maré inteira vazante Agora Vamos pescar na enchente para ver o que é que dá Se vai dar alguma coisa Normalmente na enchente já A maré não bate tão bem que nem na vazante, né? Bem difícil você acertar um enchente Eu pelo menos, particularmente Camarão Snook 6 centímetros Gig de 5 gramas E aí E aí Bateu aqui Gurizada De novo Só que no micro camarão No 6 centímetros Não querem de jeito nenhum A maré está começando a correr melhor Para enchente No vídeo anterior Bateu bastante Quando ela estava correndo bem Saiu Veio E o triquezinho Ae gurizada Segurar o caiaque aqui Quer fugir Perder o caiaque do parceiro Marco Logo logo eu te devolvo O teu caiaque Viu Marquinho Valeu aí pela confiança Pela parceria Aproveitar esse mês de férias Produzir conteúdo Até eu conseguir adquirir o meu Opa Escapou Escapou E lampiou lá Rapazinho Triquezinho Agora foi Agora é ele Agora é o Robalito Excelente lugar Gurizada Para estar fazendo ultralight Meu equipamento Não é ultralight Mas é extremamente leve Varinha Speed Prime 10 Libra Molinete Siena Tamanho 1000 Adquiri já um Molinete Siena 500 Para mim Já chegou Comprei pela internet Estou esperando a oportunidade A hora que eu tiver A condição Comprar Uma Lock 7 Libra Para acompanhar Ele Eu quero fazer Umas pescarias Só ultralight Para ver o que dá Rapaziada Bateu na Recolhido Triquezinho Esse Poder Pertinho do Caiaque Que fui recolher Opa Opa Escapou Escapou Gurizada Escapou Escapou Donadinho 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 Ei Pupai Escapou Os três ali, gurizada Vou voltar ali batendo aqui o leitinho O leitinho ali é bem bom Vou ver se bateu outra sequência aqui O leitinho ali é bem bom Aê garotada, mais um Está batendo bem no fundo Aê garotada, mais um Aê garoto, hein pai Aê gurizada, olha aí Mais um Para a diversão Opa Já bateu duas vezes Aê garotada, mais um 4 centímetros Cor roxinha, está Moendo Bateu várias vezes ali, não ficou? Fui, voltei, fui, voltei A maré está enchendo bem, devagarzinho Não sei se vai demorar a vazar Vamos subindo aí Se começar a vazar Está bem perigoso, vai ficar mais uma vazante aí Mas caso contrário, se for longe assim, chega devagarzinho Passamos para casa Não tardar demais, né? Vamos ver se bate de novo Bateu várias vezes aqui E aí Rapaziada, mais um Triquezinho Maré de enchente Está batendo mesmo assim Essa maré quando virar a vazar Vai bater muito bem o peixe de novo Mas eu acho que não vai dar para mim ficar na próxima vazante Porque senão vai ficar muito tarde Apesar que ela vazou rápido Mas eu acho que vai demorar bastante para começar a vazar Está enchendo bem da manha Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Gala e micro neles Olha aí Mais um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garotão, hein, pai? Olha aí, rapaziada. E aí, grisada, peguei um pevinho aqui, bom, mais um aqui no tamanho bom. Olha aí. Camarão Snoke. Rapaziada, final de mais uma pescaria, graças a Deus. Deu para pegar uns roubalinhos legal aí, deu para se divertir legal aí, beleza, grisada? Essa é a continuação da primeira parte desse vídeo aí, senão o vídeo ia ficar muito longo. Então acabei dividindo esse vídeo aí em dois aí. Beleza, grisada, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para estar recebendo todos os vídeos que eu estiver postando, beleza? O material que eu utilizei aqui uma vez mais, molinetinho siena, tamanho 1000, da Shimano. É, varinha Speed Prime, 10 libras, grisada. Linha Max Force, da Maruri, 014. Snap Mampituba, número 1, estou utilizando. E o Lider, 042, da Vexter. Material aí você pode estar adquirindo aí na loja Multipesca CR Mar. Camarão Snoke. Usei mais a cor roxinha, daí acabou a minha cor roxinha, eu perdi os únicos dos dois que eu tinha. Gig de 5 gramas. E também usei o camarãozinho cor verde limão, claro. Você pode estar acessando aí o site da loja Multipesca CR Mar e adquirindo esse material aí. Ou pode estar indo ali na loja física ali, em Piraberaba. Aqui em Joinville, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, grisada, e até o próximo vídeo.